Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver, tá, então você tá piscando, já sabe irmão, tá gravando? Então é isso aí pessoal, fizemos aquelas entreguinhas ali, pro lado da Imaculada E aí mãe, firmeza ou não? Bom você, agora é o seguinte, pra alcançar você e o Jack só com isso aqui, filho Mais ou menos, é, mais ou menos ainda? E o Jack, cadê? Tá lá, manda um abraço pra ele lá E o C, tá bom? Tá bom, jóia Mas você tá no álcool ou na gasolina? No álcool Ah, é por isso Ó, aquela cinzinha, sabe o que é bom você fazer? Mistura a gasolina com o álcool Mas eu vou começar a botar a gasolina de novo, que aí o álcool cai por cima É, melhor, aí fica mais tranquilo Porque... O Jack falou, não lembro, deve ser por causa do álcool No álcool, ela fica... a hora que você vai acelerar, parece que ela, em vez de arrancar, ela dá uma queda É, aí é o seguinte, é bom você trocar o fio de combustível, fazer uma... fazer uma limpeza no bico injetor Entendeu? Entendeu? Vai dar um fio, ó, pra tacar a fiozinha Ahn Então... Mas beleza, manda um abraço pro Jack lá Demorou Nós encontra aí Falou Falou Esse aí é o Mark, tiozão Trabalha lá no ZUPT Um salve pra você, um salve pro pessoal do ZUPT aí, Mauro É, não todos, né? Só pros... Pros mais chegados Pros mais gente boa Pros mais... Amigo Aí agora nós estamos indo lá no Azaleia, né, meu? Sabe o que acontece? Eu tava vindo lá no Imaculada Ó, uma igual a essa aqui, ó Uma phaser Eu tava vindo lá no Imaculada e pá E tava empolgado e gravando e tal, tal Quando eu cheguei na pizzaria que eu fui olhar, eu não tava gravando E aí? Beleza? Aí não tava gravando, né, moleque? Aí eu vou lá no Azaleia e a gente... Continua a gravação, né, tiozão? Ha! É, maluco Vou pegar um... Uma retinha ali, uma pistinha Dá pra nós dar uma esticadinha Então, tiozão Tô muito feliz, cara Muito contente Graças a Deus Né? E... Queria agradecer, né, meu? A todos aí que seguem o canal Barbeiragem Poços de Caldas Na correria das entregas, né, meu? Vocês vêm comigo aí, né? Mais essa entreguinha Mais uma entreguinha Com o caminhão de lixo aí furando o farol, tiozão Ha! Eita, nós Os irmãozinhos aí Né, meu? A vida também não é fácil, né, tio? É... É... Difícil Vai furar isso também? Eu dou espaço pra você furar, vai lá Isso, vai, 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 vai Vou furar junto com você, vai Ha! Só pra você não ficar sozinho, mano Dá o pé pra eles ali, tio Então, vamo lá Vamo lá Vamo que vamo Vai o farol fechado Vamo... Já vou parar no canto Porque o... O... O caminhão de lixo vai furar Vamo lá Ó, ó Fura todos os farol, tiozão Caraca, viu, mano É, eu passei no verde nesse aqui Aproveitei e furei Junto com o tiozão Mas é isso aí, pessoal Tô muito feliz Muito contente, né, meu? Tanto que eu tava... Ah, é o que eu tava falando No outro vídeo Que nem gravou É que eu já estou habituado, né, meu? Com... É... Eu já tive uma CB300, né? É lógico, eu não sou o rei Da pilotagem, né, tiozão? Isso aí eu deixo pro Jack O Jack é um irmãozinho aí Que toca muito Tem o dom do toque da moto Né, Jack? Tiozão Então é o seguinte Mas eu já tive uma CB300, né, meu? Eu... Tô mais ou menos acostumado aí, né? Não andei muito tempo nela Não, 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 né? Mas um pouco que eu andei Deu pra mim ter uma noção E a... A Fazer não é muito diferente disso, não Ela tem um painel da hora, né, tio? Gostei do painel, tiozão Iamá, iamá Deixei de ser rondeiro, tiozão Ha! Deixamos de ser rondeiro, malandro Agora nós somos iamarreiro Iamazeiro Sei lá, tio Como é que fala isso? Vamos dar uma esticadinha aqui Ah, não Eu não vou pra reto, não Eu vou entrar aqui Nós vamos aqui no Azalea Ha! Se fosse pra esperança, né, tiozão O bagulho ia ficar doido Mas como eu tava falando Eu já, né, meu Eu já tocava uma CV300, né? E o toque é mais ou menos parecido, né? A potência, tal É freio A parte de freio, né? De frenagem, aceleração, arrancada A gente não pode cutucar muito também, né, meu? Senão que a gente tá trabalhando Né? Senão a gasolina vai embora, né, tiozão A gasolina aqui em posto de carro já dá 4 conto, tio Esse cruzamento que eu não gosto de passar milhão, não Porque às vezes sai um carro daqui de uma vez Ha! Você tem que ter o dom da preocupação Você tem que ter o dom da presunção Você tem que ter o dom da adivinhação, maluco Ha! Pensando o que, tio? Você pensa que é fácil ser motoqueiro? Tem horas que você tem que ter até o... Olha o seu pio ali lá do Gasparzinho Você tem que ter o dom de... Até da adivinhação Mas assim que a gente chegar ali Eu vou mandar um salve pra um irmãozinho Que me pediu um salve Wesley... Ah, não vou precisar pegar, tiozão Lembrei aqui do teu nome Teu nome é Wesley Valim, né De Vinolândia, estado de São Paulo Muito obrigado, tio Muito obrigado por acompanhar o meu canal Muito obrigado por deixar o comentário lá, né Os vídeos de salve anteriores aí Eu não mandei um salve pra você Porque o que acontece? Meus vídeos eles... Eu vou postando eles É meio com atraso, né Então eu tô gravando nesse momento Mas a postagem não é no dia seguinte Às vezes demora Às vezes eu tenho uns vídeos na frente Entendeu? Então é complication Aí às vezes você me pede um salve num vídeo E às vezes o vídeo que eu gravei o seu salve Só vai no ar na outra semana Então não é... Não é... O bagulho não é assim Rápido, né, meu? Porque eu trabalho em dois serviços, né Eu trabalho à noite na pizzaria E trabalho entregando marmitex no Peppers E eu tenho que dar atenção pra minha família Essa semana minha esposa tava tendo uma crise de pressão alta Tem que levar ela no hospital Né, meu? Mas os caras tão me cobrando Cadê o vídeo de fazer tio? Cadê o vídeo de fazer tiozão? Então quer dizer É complication, né, mano? Eu tenho que conciliar o trabalho É aqui, 290 Essa casa sempre pede É aqui, meu irmão É, aqui ali é 300 Então eu tenho que conciliar o trabalho, né, meu? Tem que conciliar os vídeos, né? Tem que conciliar bastante coisa aí, né, minha família Então às vezes dá um atraso aí Eu peço perdão pra vocês 290 34 troco pra 50 Treguinha feita Vambora Mas eu tô gostando muito, cara É outra moto, né, meu? É outra... É outro mudo, tiozão É muito bom, cara É muito bom Ih, tá piscando aqui, tio Tá piscando Tá quebando, malandro É... Ela gasta um pouquinho mais, né, tio? Pouquinho, pouquinho Mas vale o conforto Vale o prazer Eu já gostava muito, cara Mas muito mesmo De fazer entrega Deixa eu ver se tá gravando, se não Tá Eu gostava muito de fazer entrega E agora eu tô gostando muito mais Isso É uma Scania, né, cara? Hã? Cê viu o tamanho da Scania, tio? O cara fez a curva toda aberta, maluco Uma Scania, né? Uma Scania Tá de Scania, tiozão Aí é o seguinte, tio Eu já tinha um prazer muito grande De fazer entrega Agora o prazer aumentou Vamos colocar um gásinho aqui Já tá piscando Tá acabando Já vamos pôr, né, meu? Cê tá louco, tio? Vai ficar sem gasosa, maluco Hã? Vamo pôr aditivada, né? Vamo pôr aditivada, né? Vamo pôr aditivadas E aí irmão Beleza, põe 10 pra nós Isso Só na paz Que horas cês tão fechando agora? Hoje eu vou fechar 11 horas Amanhã 11 e meia e depois 11 e meia também Tá ficando até mais tarde agora É Antes fechava às 10 né Não, na verdade Já fechava esse horário Ah é? É Às 10 pede no domingo Ah tá Você não Tá na mão irmão Eu que agradeço Tchau Prontinho tiozão Agora vai parar de piscar Olha lá Parou de piscar Parou de acabar tiozão É nóis Na correria das entregas Vai lá Esse videozinho acho que nós fizemos em duas partes Porque ficou muito grande né Eu fui lá no Imaculada Depois vim no Azalea Ficou muito grande tiozão Sai no WhatsApp maluco Você fica no WhatsApp aí Não tá vendo o que tá acontecendo Depois você pega o motoqueiro aí Mata o cara né meu Aí depois vai ficar ruim pro sítio Mano ela é boa de curva Eu gostei Da hora A motoca da hora É um prazer muito grande Dirigir uma motoca dessa tio Muito grande mesmo Sem palavras E o painel dela parece uma XJ Né mano Ah Scania lá Passamos pela Scania de novo O painelzão parece uma XJ né tio Muito da hora Passar ali na Na Firmaz Preciso comprar um remédio pra Michele Que ela não tá bem não Tá tendo umas crises de Pressão alta É Eu já levei ela no médico ontem Se hoje ela ainda tiver com a pressão alta Eu vou ter que levar no médico de novo Mas beleza É isso aí Vocês vêm comigo aí Muito obrigado por todos vocês aí Estarem me acompanhando na minha garupa tio É sem palavras O pessoal de Poço de Calda tá em peso O pessoal de São João da Boa Vista tá em peso Vou mandar um salve pra todos vocês meus queridos O pessoal é que curte o canal Barbeira de Poço de Calda Em São João da Boa Vista Aqui em Poço de Calda Sem palavras tio Muito obrigado mesmo de coração O pessoal tá me reconhecendo na rua Vocês viram aí né Gabriel Me reconheceu lá no Contriclube Lá na rua Carlos Maran Eu tava na Carlos Maran Quando ele me reconheceu Ei tiozão É nóis malandro O pessoal anda me chamando de tiozão Porque eu chamo todo mundo de tiozão Tiozão e outro Alguns também sabem que eu sou fã Do KLM A21 Tiozão da Hort É nóis Sou fã do cara mesmo Não escondo não É o cara tem os defeitos dele Mas não tô nem aí Sou fã dele Pra falar mal Pra falar o que quiser Tô nem aí tio Mano do céu Que semáforo demorado pra abrir Cara Você tá é louco tio Pelo amor de Deus Pior que aquele semáforo ali Você nem pode furar ele Porque tem um radar ali né meu Não pode furar semáforo nenhum né tiozão Eu sei Mas aquele ali que não pode mesmo Então é isso aí pessoal Fiquem com Deus Estamos já chegando aqui na sua fitela Fique com Deus Que Deus abençoe a vida de vocês Sempre Meu muito obrigado mais uma vez Por vocês estarem sempre aí curtindo E assistindo o canal Barbeiragem Pós de Caldas Né meu Na correria das entregas Muita gente aí curtindo Muita gente assistindo Meu muito obrigado mesmo De coração cara Sem palavras né meu Sem palavras É assim É uma satisfação muito grande Né Então Fique com Deus Que Deus abençoe a vida de vocês Então esse aí foi o primeiro videozinho Ou o segundo Né meu Mas oficial Primeiro rolê de fez 250 do canal Barbeiragem Pós de Caldas Agora eu sou Iamarreiro Não sou rondeiro mais não tio Ih caraca Sai fora É cansei de ronda É nóis Musiquinha top Fica com os vídeos anteriores Aê malandro É nóis Fique com Deus Tô feliz pra caramba Hães Tô feliz pra caramba E aí É nóis Tô feliz pra caramba É nóis É nóis Tô feliz pra caramba